S, S, M, C, S, M, Fé, dá! F, Fé, dá! F, Fé, dá! S, S, M, C, S, M, C, S, M, Fé, dá! Saí, Mediador, Fé, dá! Vol, 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 vai e cara, vem e cara, E na escara, na escara, Vol, 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 em cara! Sim, sim, sim. Como se eu fosse uma gota que cai na sua testa, chinês eu sou tortura, é por isso eu lembro que agora eu gosto do osso, corte seu pescoço, você vai pro poço, e eu digo, você é tão pequenininho, seja bem-vindo, achado ao off de Colossus. Eu tô matando os Colossus, pois eu me tornei gigante, eu vou batendo nesse cara, sabe por que o Manoel não passa de arrogante, você pode ser a garça, mas não disfarça, por isso que agora eu tô com os meus, resisti até os ricos furiosos, mas o triste ali é a minha melhor forma de lutar. Oh meu Deus! Você tá entendendo irmão? Nada desse jeito, não é pouco se passa, ónghtesse que é maluco, que agora esse cara tá buscado na hora eu vou passar por cima. Sabe você que é esse cara que, ele não tem, eu dou a sentimento, você vai com arrependimento, eu me pedindo de luta, eu sou gruioso, só quatro elementos. Você tá entendendo, é o riff hop, mano, você ficou em stop, eu vou além, já não tem Colossus, de tanto matar gigante, nessa vida eu virar um gigante também. Ah, feio! Bate palma! Só o primeiro round, tá? Jurados, 3, 2, 1, 3. Votes para Yogi. Yogi 1 a 0 na hora tá perdido, Barreto. Quem terminou começa. E tudo que vai... Volta! Que o Joga não volta, Jogi! Que o Joga não volta! Vai, geral, geral, geral! Geral, geral, geral! E a mão, e a mão, e a mão! Até a mão... Cala a boca! E aí? Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Aala! trong Heathrow O que a TrUN e o que importa? Ah, até esse cara no Detroit, o puto nunca vai, derpite no pote, cara Até esse cara no Detroit, oh, 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 oh Mata ele, caralho, derpate caralho, derpate caralho, derpate caralho Oh, 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 oh O puto nunca vai, derpite no pote, mas hoje aqui na norte o povo vai dar um barredo no Detroit Porque eu me sinto vivo, esse é vivo, mas a puto nunca vai ser chato, então não pode Sabe, meu mano, até errei na construção, mas isso é CNC, por isso que vem a tua Cê pode tá com uma gravata no pescoço, eu te aplico uma gravata, pois isso é briga de rua Mano, quando eu sei que você não tá pronto, sabe por que esse mano vai comendo na minha mão É os cinco furiosos, mas só que eu vou batendo, sabe por que o Tailong saiu da prisão Então meu mano, já pega a aula, cê tá entendendo que o monstro saiu da jaula O monstro saiu da jaula e começou a fazer rima, porque eu sou jardineiro, o Barreto te riga Mas também fui saileiro, o Barreto te invita, brigar na rua, a rua fez eu esquecer minhas brigas Ou seja, eu tive que rimar nas ruas, tive que rimar nas minhas rimas e não mandar suas Eu vi Deus pulando catacas, deuses também ousam Você louva a Deus, vai que aqui, deuses também louvam, entendeu? Quando eu vejo um MC de mar, sei que também é Deus me escutando e parando pra orar Por isso que eu parei e fui repensar, que é uma cadeia alimentar hierarquia, pode ir pra Existe um Deus aqui e existe um Deus maior, existe o Deus do brechó e existe Deus lá na Dior Mas marcas nunca definirão as marcas das minhas costas, pois cada um racista que trouxe ataque eu trouxe resposta Ai, 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 ai Eles pegam Eles pegam Eles pegam Mas quem tem sido só ou eles Cuo, cu, chocin Cuó, valued… Tem, três, dois, um Temos mer TP para rádio na casa, rapaziada Barreto começa Gerar com a mão pra cima aí, Gerar, Gerar, Gerar Geral, geral, geral. E aí, Alvaro? Ei, pô, vamos cá. Esse beat é sanguinário, mano. Geral, geral. Acima, tio. Pra em cima. Abre 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 abre. Abre 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 abre. Abre 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 abre. Só pode falar que a foda-la, mas eu não adianto ver o campo pra acabar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E quem nasceu, nasceu? Quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Satisfação ta ilung, muito bom te rever no vale da paz Só que eu tenho um anodígio de fuga e você conhece Já não existe mais Quando você entrou nesse palácio Você viu um pó na sua mesa Porque você tinha habilidade Só que no peito faltava pureza Faltava pureza Pois tem o rio de defesa Tudo que tava vazio meu mano Eu desabafei e expulsei a tristeza Você tá entendendo meu mano Ouvi a rima desse cara Só no mute pode chamar o Chico ou o povo Eu te expulso daqui o escadute Você pode me expulsa daqui Ele falou que era o escadute Só que é muito mais do que a técnica Para me aplicar o dedo uchi Você tem que entender que você é o problema Eu entendi seu esquema É Tailung, você fugiu de todo problema Precisando da minha pena Precisando da sua pena Cê tá de vacilação Aí o seu ego já te matou Pois você confundiu a pena com perdão Cê tá entendendo meu mano Quem tá dando aulas de livro é o perdão Pode ser um pouco, pode ser um tipo Vocês perdoam o Tailung não O Tailung não é A gente perdoa sim O Tailung não é por isso que servei todas as técnicas Mas é de pedra seu coração Cê tá entendendo? Nego, você fez feio É nosso é bizarro feio Eu sou o Tailung guerreiro Pode vir, puto Vai com o Tailung ser feio Eu falo pra onde eu vim Só que você é ruim Por isso mesmo que eu vou te matando No beat, cachando Aqui é facinho Meu coração é de pedra mesmo Sabe que agora você é semelho Se você quiser ver eu Pra queixar do meu coração Tente tirar na guardeia Beat, tira algo dele E é por isso que eu te ensinei É Tailung pra lhe mostrar os melhores que existe Mas você não deixa orgulhoso do ei Por isso que agora eu sou inteligente Nego, vai sair da minha frente O ultim não existe O passado é a história O hoje é uma dádiva Por isso é presente Por isso é presente Isso eu concordo, ponete Mas agora eu já tô vendo que facilmente Eu sigo corpura na sua mente O presente, ele é uma dádiva Só que agora ficou com a destreza Sabe por que não, mas o presente é uma dádiva Um futuro é uma incerteza É rapaziada Jurados Três Dois Um Três votos Barreto Barreto para a semifinal Muito barulho Pra eu ouvir